Oi gente, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Sabe aqueles dias que você acorda com a pele? De mal é pior. Sabe o que é isso, gente? Banho de água quente. Eu tô tomando banho muito quente agora, porque tá muito frio aqui em São Paulo. E minha pele tá assim, ignorem minha cara. Agora são 9h03 da manhã, terça-feira, e eu tô aqui esperando me avisarem que eu posso ir pra obra, receber a mercenaria. Porque, gente, lá tem um horário muito restrito, é das 8h às 4h. E nós tentamos conversar com a empresa de mercenaria, explicar que tem esse horário muito restrito, que seria importante chegar às 8h. Quem disse? Ninguém escuta. E aí eles, não, a gente não vai chegar às 8h, não sei o que. Ok, né? Não vamos nos entrar mais dentro do trabalho alheio. Mas aí fica com essa coisa, eles chegam tipo 11h, e aí às 4h tem que começar já a guardar as coisas e tudo mais, porque tem que ir embora, senão a gente é notificado no prédio. E aí fica, né? Esse trabalho de forminha, eles chegam às 11h, vão almoçar meio-dia e fica nessa. Eles basicamente fazem pequenas porcentagens por dia, né? Já tô no carro, trânsito, como sempre. Indo pra obra. Eu pedi pra moça me avisar aquela hora e ela avisou. Então, estou indo pra lá. Tô com uma dor aqui na cabeça, não sei porquê. E também, sabe aquele dia que você acorda e fala, nossa, hoje eu tô feia, assim, o negócio tá feio. Nossa, ai. As pessoas me irritam no trânsito. Enfim. É... Aí... É... Eu tô nesses dias que você olha e fala, meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu passei a garota. Eu passei ali pela feira. Hoje tem feira aqui na minha rua. Mas nem compensa essa semana. Nem tá compensando eu fazer feira. Porque tô indo pra obra e eu tô almoçando. Tem, tipo, um quilo do lado, sabe? A gente tá almoçando lá. Então, nem compensa eu comprar coisa, senão vai estragar. Eu tô com... Eu precisava comprar salada e tudo mais. Mas agora, nesse frio também, eu tô comendo salada só de manhã, tipo, no almoço e sopa à noite. Então, eu não iria começar a comprar as verduras. Minha sopa já tá feita congelada, que eu fiz com vocês. Ainda tem daquela. Então, eu tô jantando essa sopita. E é isso. Então, nem vou fazer feira. Porque eu não comprei, será? Cheguei aqui. Tô gravando contra o sol pra vocês. Eu tô sentadinha tomando sol enquanto ninguém chega. E, pelo como a gente sabe, como a gente tá vendo o lugar da carruagem, acho que vai demorar pra alguém chegar ainda. Então, tô aqui esperando. Morrendo de sono, gente. Esse frio dá sono, né? Gente, como ninguém chegou ainda, eu vou mostrar o que a gente já tem de marcenaria pra vocês. Basicamente, isso aqui são pedaços do armário do quarto, que estão aqui ainda fechados, eles nem mexeram. Isso aqui, eles só embutiram um lado, o outro não, eu não sei porquê. Mas, enfim, tá assim. Aí, pra cá, não tem nada. Pra cá, já tem metade do armário do quarto montado, mas ainda não tá fixado aqui, se vocês perceberem. Ele só tá encostado. Tá encostado. Calma. Mudei a lente pra vocês conseguirem ver melhor. É um armário que ele vai fazer assim, assim. Aí, aqui a cama, e daí ele vai vir por cima da cama aqui. Tá vendo? Que a gente não tem muito espaço. E aí, falta isso. Falta terminar aqui. E aqui no banheiro tem já a parte de dentro do espelho. Espelho. Aqui vai ser, tipo, espelho, só que dentro é armário, porque a gente precisa de mais armário e não tem quase nada. Aqui o gabinete do banheiro já tá instalado também. E aqui começou a montar este armário aqui. A gente olhando assim, parece que tem muita coisa já, mas na verdade falta demais. Falta muita coisa. E a gente pediu pra eles, se eles pudessem adiantar o pedido de cozinha e dos banheiros, porque nós precisamos que o pessoal da bancada volte pra medir de novo e fazer de novo as peças. Porque nós precisamos pedir pra eles pausarem justamente por conta da marcenaria. E aí, como sempre, o contrato não. Como fala, gente? O combinado não foi feito. Eles trouxeram, assim, armário de quarto. Assim, tipo, a gente nem tava pensando em armário de quarto. Esse armário aqui da churrasqueira que tá feito, já sempre teve bancada, sabe? A bancada, essa bancada aqui, ela já é da construtora. Então, tipo, sempre teve essa bancada. A gente não precisava adiantar o armário da churrasqueira, sabe? Mas, como sempre, foi assim que foi feito. Enfim, ainda estamos esperando. São 10h07. Oi, gente. Já são 4h para 5h. E eu estou acabada. É... Ia pra academia, mas eu não vou conseguir ir. Tô muito cansada e eu não vou me esforçar tanto assim. Tô com muita preguiça mesmo. E amanhã é meu rodízio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir pra cá. Eu preciso estar aqui às 7h. E... E aí... Vou a pé até a academia e volto. Porque a minha academia é perto daqui, não perto da minha casa. Então... Eu deixo o carro guardado, né? Porque eu não posso usar. Vou lá. Volto. E o pessoal vai chegar à tarde como chegou hoje. Então... Né? Nem adianta eu tentar que ele chegue mais cedo. Porque ela não tá lá. Mas, enfim. Estarei lá. Cedo amanhã na academia. Então... Tô voltando pra casa agora. Sem peso na consciência. Cheguei em casa... Pera, deixa eu... Aí. Cheguei em casa e eu vim direto pro banheiro. Porque, assim... A minha sensação... Eu tô, tipo, me sentindo suja, sabe? Não tem outra explicação. Eu... Com pó, impregnou na roupa. E eu ainda tava com dois... Casacos, ó. E aí eu tô com aquela sensação de que impregnou de pó. Minha mão... Eu lavei antes de sair lá embaixo no térreo. Mas nem... Consegui, tipo... Ainda tô sentindo ela... Toda... Empoeirada. Então, vou direto para o banho. Já saí do banho. E vou fazer meu skincare noturno já. Tem um cachorro latindo no fundo. Espero que vocês me estejam ouvindo. Mas é aqui na rua. Porque essa hora é de passear com os cachorros. Ai, não tem jeito. Eu passei... Não levei o rosto no banho hoje. Eu levei quando eu saí com a fóreo. E eu já senti uma diferença, gente, na minha pele. Vocês conseguem ver? Vocês já conseguem ver também, ou sou eu? Não sei. Agora eu fiquei na dúvida. Mas aí ela pega o tônico bem mais forte aqui também. E, nossa... Eu sinto minha pele bem mais limpa, sabe? Aquela sensação de limpeza. Porque o sabonete que eu tava usando ali não trazia muito. Mas... Assim assim. Já tô aqui no meu habitat natural. Meu sofazinho. Vou resolver umas coisas no computador. Que eu não levei pra obra hoje. Porque eu acabo nem mexendo, gente. Eu fico tão atordoada que eu nem mexo. E aí eu vou resolver umas coisas agora aqui no computador. Enquanto eu assisto alguma coisa na TV. Tomei minha sopa de legumes e vim deitar. Eu tô com mania de assistir a novela das nove agora da Globo. Como que chama mesmo, gente? Esqueci o nome da novela agora. Mas, enfim. Ela se passa em volta de uma cooperativa agrícola. Acho que é no Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. E aí eu tô aqui assistindo porque a minha TV estragou. Não sei o que aconteceu, mas o som ficou pipocando. Então coloquei no computador, aproveitei e deitei aqui. Esquentei aquelas bolsinhas que vai no microondas de cólica, sabe? E coloquei no meu pé porque ele tá muito congelado. Aí eu não consigo dormir. Aí ontem, dito e feito, gente. Eu tava... Sabe quando você fica rolando na cama? Fiquei rolando. Aí esquentei a bolsinha. Coloquei a bolsinha pra... Pra esquentar no microondas. Coloquei no meu pé. Dormi. Na hora. E aí eu tô aqui esquentando no meu pé enquanto eu assisto a novela. Bom dia, gente. Gente, ontem eu capotei claramente. Vocês viram minha situação. Eu tava assim... Entregue já ali na cama. Então eu nem consegui me despedir de vocês. E por isso eu vou gravar amanhã com vocês hoje. À tarde eu tenho muita coisinha. Tipo, reuniãozinha, entrevista e tal. Então ia ficar meio chato, né? Eu tô gravando só no computador. Então agora de manhã eu acordei e fiz café. Li um capítulo do livro que eu tô lendo. Que chama Verity, da Colin Hoover. Muito legal, inclusive. Fica a dica. E agora eu tô pensando meus produtinhos no rosto. Tô esperando secar. Porque eu tava com um problema. Que eu tava passando o produto e ele tava esfarelando. Aí ontem eu fui no bendito TikTok. Perguntar pro TikTok, sabe? O que estava acontecendo. O que tava... É... Enfim. Tava tipo... Esfarelando assim. Tipo, eu passava. E daí no carro. Indo pra academia ou pra obra. Eu passava a mão assim no meu rosto. E saía tipo farelo mesmo. Aí eu falo... Gente, que estranho. E segundo o TikTok, pode ser duas coisas. Uma. Eu podia estar misturando produtos oleosos com produtos à base de água. E aí água e óleo não se misturam. Então tava fazendo besteira. Então eu não usei esse serum aqui. Que eu acho que é o produto mais oleoso que eu tenho. Deixa eu mostrar, ó. Dá pra ver? Que ele parece ser bem oleoso. É... Ele é um serum com... Chama-se Serum Booster Concentrado. Ele é de vitamina C. Então não usei ele hoje. Vamos ver. E também outra teoria é que eu podia não estar esperando secar entre um passo e o outro. Então passei hidratantes pra secar. Passei hidratante pros olhos. Agora eu tô esperando secar. E vou passar o protetor solar. Vamos ver se vai dar certo. Já tô no carro indo pra lá. É... E gente, errei o caminho, acredita? Eu peguei o caminho da obra automático. Mas tudo bem. Dá pra ir por aqui também. Mas não é o melhor caminho, sabe? Eu vou pegar um pouco mais de trânsito. Mas agora... Como hoje é meu rodízio, eu saio às 10 de casa. Então tá um pouco mais tranquilo. Mas eu peguei automático o caminho da obra, gente. Como que pode? Enfim, tô indo pra academia. É... Eu não vou pra obra hoje. Eu tinha combinado com o Beto. Eu ia antes do rodízio começar. Então às 7 da manhã. Só que como eu falei ontem. Os caras tão chegando tipo 10, 11. Então não fazia sentido eu ir. Porque eu tenho compromisso a uma. E eu preciso me arrumar. Então não fazia sentido eu ir tipo 10. Sair de casa às 10. Chegar umas 10 e 20. 10 e meia. Lá. É... E... Ainda o Beto ter que ir tipo umas 11. Pra lá. Porque... Eu ia ter que voltar pra me arrumar. Pra fazer as reuniões. Então... Ele falou que ele ficou o dia inteiro lá. E vamos ver como vai ser. Vou avisando vocês qual coisa. Também eu tô ali do lado. Pode ser ali rapidinho. E como sempre. Eu saí... Super desarrumada de casa. Com o cabelo super bagunçado. Ontem eu lovei ele bem cedo. Vocês viram. Era umas 5 e pouco. A hora que eu cheguei em casa. Mas... Mas não adianta gente. Meu cabelo demora muito pra secar. Ainda tipo... A hora que eu tava... Que eu tava esquentando minha sopa. Pra jantar. Tipo umas 8 e pouco. Ele ainda tava bem encharcado. Parecia que eu tinha acabado de sair do banho. Então... Enquanto eu secava a sopa. Eu dei uma secada com o secador. Mas... Não adiantou de nada. Enfim. Agora eu tô com esse cabelo assim. Mas eu ainda... Acho que eu... Eu não sei. Depende do tipo... Vai ser na academia, né? Mas... Eu pretendo fazer braço hoje. Então... Eu acho que eu não lavo. Porque senão... Meu cabelo vai ficar uma falha. Todos os dias lavando. Com essa água quente. E eu ia fazer o rabo. O sinal ficou verde. Eu tô dirigindo assim. Ótimo. Agora vai dar. Tempo. Meu carro é muito baixo. E eu sou muito alta. Eu não consigo fazer o rabo sem abaixar a cabeça. Tô no estacionamento já da academia. Eu ia falar pra vocês. Nossa, gente. No final das contas. O outro caminho acabou sendo melhor. Mas eu evito o outro caminho. Justamente porque tem um sinal. Que é muito, 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 muito demorado. E trânsito. Tô no estacionamento já doido e sempre. Assim, nunca... Ele nunca foi normal. Aquele sinal. E aí eu cheguei... Juro. Eu cheguei nesse sinal. Era 10h15. E aí eu falei... Nossa, vai dar muito certo então. Porque esse sinal é na esquina oposta. Então eu só preciso cruzar o sinal. Fazer o retorno. E eu chego aqui. Sabe que horas são agora? 10h26. Eu demorei 10 minutos. Pra cruzar o sinal. Muito bom. Nem acredito. Enfim. Eu tô monitorando também o pessoal da marcenaria. Que tá lá na obra. E o Beto falou que eles nem saíram de lá ainda. E é mais ou menos uma hora daqui. São 10h26. Então qualquer coisa também eu vou ali receber eles. Eles vão chegar tipo meio dia. E vão embora as três. E eu tava até pensando. Inclusive. Se vocês querem que eu faça um vídeo. Dos fornecedores que eu indico na obra. Só que o que acontece. Eu só indico dois. Dos fornecedores. Mas de qualquer forma. Eu posso... Posso indicar pra vocês. E... São só dois. Só que são dois muito especiais. Assim. Tipo. Eles... Eles... É... Salvaram a obra basicamente. Assim. Então... É. Vale muito a pena. Se vocês quiserem. Eu posso indicar. Não vai render um vídeo, né? Porque como são só dois. Mas eu posso falar em algum momento. Enfim. Se eu contar, ninguém vai acreditar. Alarme falso. Estou indo para o apartamento. É... Eu entrei na academia. Fiz cinco minutos. De esteira. E um exercício de costas. Que tipo... Três séries de um exercício. E agora. Estou indo para o apartamento. Porque o Beto esqueceu. É... As chaves do apartamento. Então eu estou indo lá. E... Era para eu estar treinando. Eu estou aqui tomando um café. Cheguei. Me arrumei rapidão. E... Já vou começar a bateria de entrevistas e reuniões. Então... Vou encerrar esse vlog com vocês por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever aqui embaixo no canal. Comentar o que você achou. Super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.